As cirurgias eletivas sempre foram um desafio para a saúde pública. A grande demanda de procedimentos aumenta a cada dia. Em Minas Gerais, mais de 300 mil pessoas aguardam na fila. Em Patos de Minas, a situação não é diferente. Depende muito da cirurgia e do número de demanda, do número de pessoas que precisam fazer cirurgia. E mesmo os outros exames também dependem muito disso. Porque hoje o Hospital Regional atende, mas não dá conta dele. Ele é referência para a ortopedia, por exemplo. Fica lá normalmente 50, 60, 70 pessoas na fila para fazer cirurgia ortopédica lá. Constantemente, porque atende os 33 municípios da nossa região. O que já era difícil ficou ainda pior com a pandemia. Isso porque as cirurgias eletivas foram suspensas por um determinado período. Com as restrições e dificuldades financeiras, pouco a pouco elas são retomadas. Ainda que sob ameaça de nova paralisação. Essa semana passada mesmo eu vi uma notícia que a Secretaria de Estado de Saúde estava estudando já a possibilidade de voltar a suspender nos hospitais do Estado a realização de cirurgias eletivas. E Patos não seria diferente. Vai aumentar cada vez mais se suspender isso. Nós temos aí a realização de algumas cirurgias eletivas no Hospital Regional e temos feito bastante também no CISALP, que é um consórcio de municípios da área da saúde que tem na nossa região. Nós aderindo ao CISALP estamos fazendo cirurgias lá. A passos lentos, alguns procedimentos são realizados. A maioria deles em Lagoa Formosa. Através do consórcio intermunicipal de saúde. O orçamento ele orça a receita, ou seja, ele estabelece que a gente vai ter uma receita e fixa a despesa. Mas nem sempre a receita orçada é apurada, ela é transformada em realidade. Ainda que novos investimentos em saúde não sejam confirmados, conforme o projeto de lei orçamentária de 2021, a participação de patos no consórcio deve permanecer. Facilitou e eu acredito que o novo governo deve permanecer porque é uma facilidade que a gente tem com ter outros hospitais também atendendo. Então é um consórcio importante, consórcio que atende todos os municípios da nossa região aqui, pelo menos da região da Amapá, 16 municípios.